É verdade, viemos até às pontuinhas novamente, isto é às quartas-feiras que é o dia que dá jeito, isto é que mõe tudo na vida. E temos aqui o casal mais famoso das funções da ida terceira, é ou não é verdade? É, isso a senhora. Já foram ao cabo da praia, já foram às lares pelo menos e se calhar ainda estão para ir a mais alguma coisa, mas ainda sabe. Em princípio, em princípio a gente não sabe ainda, mas... É verdade, mas correu muito bem, não foi? Eu vou começar, primeiro as senhoras, vou começar com a senhora Hélia, a senhora Fátima, Maria de Fátima, tinha aquilo de tal maneira organizada que não falhou ali, um cabelo que fosse, é ou não é? Nada, estava tudo bem amanhã, uma função cheira é na casa que ela fez, e é como a gente faz as nossas, cheira tudo em casa. É verdade. E a irmã dela também estava, também, muito bem amanhã. A sopa estava, para ela e para o marido, para o Paulo, eu devo dizer que a sopa estava, qualquer coisa de mandar barulho. Estava assim, sim. Também, os parabéns ao cozinheiro que eu não sei quem é. Com um calvinho bastão, tinha calvinho bastão. É verdade, tinha, tinha. Uma sopa muito boa mesmo, o rapaz também é muito joelho, muito esperto. Aham. E é pesado, e é assim que tem que ser. A pessoa, a pessoa, quando faz uma coisa, tem que ser curiosa para o que está para ter. E, porque é muito importante, porque as pessoas, pelos, todas elas, têm sempre o que dizer. Exatamente. Se for uma coisa bem feita, já aí, já ninguém tem que dizer, ah, a coisa, mas devia ser assim, devia ser, sabe, a coisa, não sei o quê. Assim, está tudo excelente, era alcatra, a sopa e tudo, muito saborosa mesmo, mesmo, muito saborosa mesmo. Eu disse-me a Maria, rapaz, estás para avanço, porque tu prezas-se naquilo que fazes. E, por acaso, a gente deu também um pedido da minha sogra e vou dizer uma coisa. E a minha cunhada está excelente, a sopa estava excelente. Para quem percebe sopa, para quem percebe sopa, eu, 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 é assim, só, só o cheiro do qual na panela, só o cheiro e sei que está a temperada onde está. Que engraçado, engraçado. Estava tudo muito bonito, muito bem arranjado, ela deu 58 melas, foi uma coisa linda que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu quero agradecer a ela tão bem a teslinha que eu levei para casa, por isso é que estou aqui. Desde o terço, aquilo é que é a simples ideia de uma função onde se deve venerar ou adorar o Espírito Santo, como deve de ser. Não precisa de grandes luzes, nem grandes ornamentações. Estou a falar, mas estou a falar a sério mesmo. Aquilo foi um terço, eu vou dizer a verdade, aquilo foi um terço à moda antiga, e um terço é assim. Então, hoje em dia, temos um terço na nossa casa, temos que pôr a mesa, tem que pôr isto, tem que pôr buida, tem que pôr isto, tem que pôr aqui, tem que pôr massa cebada, tem que pôr como. Aquela rapelia fez um terço, mas uma coisa que me dá, à moda antiga, uma coisa simples. Foi acabar, resolveu o terço, cada um passou a casa. Aquilo foi o melhor, eu ingresso muito com aquilo. Agora, tem muita gente que vai ao terço, mas é já que eu vi-se com o boi, e só saem de lá às 2, 3 horas da manhã, e dão uma derrota disparatada ao imperador, porque aqui são coisas, aqui são dívidas, aqui são despesas que as pessoas têm, e aquilo dá muito trabalho. A gente diz, diz, mas para organizar hoje em dia uma função, é preciso saber como é que se dá. E não estou a criticar quem faz de outra maneira. Aqui está ali, aqui está ali um prejuízo, ok, aqui está ali um prejuízo para... Estou, ainda tem que gostar, mas apreciei, apreciei. Eu tive uma cunhada minha, que deu uma função, que toda a semana, aquela mulher coitada pobre, tinha mesas para pôr, tinha mesas, tinha almoço, tinha jantar, tinha mesa para pôr as pessoas que iam ter, mal acabava-se de jantar, tinha que pôr a mesa toda a força, para as pessoas pôr quando acabasse o doutor, para ir à mesa, e isto tudo, ainda foi uma grandíssima mulher, ainda esperava daquela raparinha sozinha fazer tudo aquilo que fez. Ah, olívio, 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 foi uma grandíssima mulher, uma coisa que me dá, sozinha, uma raparinha maior sozinha que é assim mesmo, a viúva, o marido morreu, mas fez uma coisa, fez-se um senhor, fez-se um senhor, uma coisa mesmo, mandado, ah pá. Pronto, todas as funções que se dá, tem umas, em certas freguesias, tem umas, tem um uso de uma maneira, tem uso de uma maneira, acredito que nas ladras também, que se dão com oito da semana, mas é cada raparinha, navego, porque já sabe que a vida também nadar, e depois, pronto, voltar na praia também, estou querendo também, dão toda a semana, aquelas fundinhas é a mesma coisa, ensombragem igual, porque já foi convidado para... E eu achei a piada também, Sra. Elia, foi o fato dela fazer tudo ali na sua casa, não teve nem a casa de povo, nem nada para fazer, já está, veja-se ensombrou, a filha cheira, cheira. Luteu as mesas para os convidados ali ao lado da sua casa, o teve-se na sua casa, as esmolas cá fora no quintal, na mesa, com o coro do Espírito Santo e as pessoas em fila, aquilo foi muito, 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 é pá, foi uma simples ideia, onde não temos nada a acrescentar, nem nada a dizer. Ela é uma pessoa muito simples, aquela fatinha é uma pessoa muito simples, para ela vem um bojinho muito grande, o Paulo Armando também é... É uma pessoa, uma excelente pessoa, a família delas são todas muito boas pessoas, tantas irmãs como a tu, os irmãos e tudo. Aquela raparinha que é... Beijinhos para eles todos. Aquela raparinha que é a nossa amiga há muitos anos, aquela raparinha com alguma função que dá, nunca deixa a gente atrás. Nunca deixa a gente atrás. Muito bem ensinada, muita amiga da gente também, pronto, a gente também não faz mal a ninguém, também somos amigos da raparinha, também somos amigos da raparinha, e pronto, mas pá, aqui estava ali tudo, tudo, tudo em morro. Está bem que o Paulo trabalhou toda a semana, que a gente sabe que é que o pequeno trabalhou toda a semana, trabalha nas vacas e depois ia, chegava a casa, matava as coisinhas, mas estava tudo... Ao trabalhar em casa de um patrão a tratar de gado soito. Ok. E o altar antigamente era daquela maneira que se fazia. Eu disse isso, eu disse isso. Antigamente era daquela maneira. É verdade. Não é que aquelas coisas, muitas de luzes, muito isto, muito aquilo, mas antigamente era essa. É por acaso, para eu disse, minha avó fazia... Era antigamente era daquela maneira. Metia-se também, minha avó na altura fazia aquele papel vegetal e fazia, eu não sei como que diziam, os estrelinhos, e colava-se umas às outras, mas era muito simples. Mas ela fez um altar simples. Fez. Aquela acho que foi a promessa de um filho mais velho, ou do filho... Marmão, o Marmão. Ou de Marmão. Ou de Marmão. Foi a dos... A promessa foi de Marmão. Ou é de Marmão. Ou é de Marmão, que teve doente, ou de Marmão. Mas foi tudo muito bem organizado. Aquela carniça, tudo muito bem feito. Aquela mesa com o Sr. Jorge, lembra-se naquela noite, aquela carne toda purificada, toda purificada por igual, aliás, às rodelas, é preciso saber. Não é para qualquer um. O rapazinho que vai gostar é da Guava. Está casado, nada mais. Esse rapaz é das lágrimas. É do lado do Lager, ali, pronto. Mas estava tudo muito bem, organizado e tudo muito... Para casa, eu gostei muito do rapaz. O rapaz é muito bem ensinado, muito boa pessoa. Já conheço o rapazinho já há uns anos grandes. E o rapazinho é precisado para aquilo que faz. Vá pá, ele tem que sair. Ele é uma tomada de parabéns. Ele é um pequeno de parabéns. E, claro, que no final, vê-se o cansaço estampado na cara deles. É verdade? Sim, sim, sim. Porque aquilo que são coisas que dão muito trabalho. E é só o trabalho que nós temos. É que é indicado. Ele escolhe a carne para o catra, para a sopa, ele escolhe tudo. E duas da manhã, eu já estava lá, em casa dessa senhora fatainha, para fazer, para acender o lume para os tachos e para o lume. E pôs tudo a bafadinho, quando chegou a hora, estava tudo a ferver. Exatamente. Acabava ali, quando se lava a reja. Não faltou água, não faltou larejada, não faltou vinho, não faltou pão de milho, massa de cevada, não faltou nada nas mesas. E uma pessoa amiga de servir as mesas bem servidas, não é aquela pessoa, bota-lhe comendo a mesa, mas dá na sala mais para aqui. Não, sim, de vez em quando o rapaz já vai dar uma volta. A gente quando chegou lá já estava com eles dois ou três prontos ali, tipo aqueles saudades do ar, para meterem as sigelas direitinhas na mesa. Aquele rapazinho vinha ao pé das mesas, perguntar se estava tudo ok, se faltava mais alguma coisa, se não. E um outro senhor cá de Pico Saler, que é o marido da senhora Lina, também vinha ver se o jarro estava vazio, se estava cheio. Eu tinha ali umas pessoas ali, um grupozinho ali, muito espetacular, aquilo é muito importante naquela hora, naquela hora do almoço é muito importante. Eu já trabalhei também num snack bar, num restaurante, até na praia do Venega, até para a hora, até saí do restaurante do Venega para ir trabalhar para as doze revelas, que depois o abalhinho a tensa. Quando? Eu trabalhei na altura no Venega da Praia, e então fui convidado para um sargento da base, do Baltazar da base, para ir trabalhar para as doze revelas, servi-me-esse, e saí do restaurante, para ir servir-me-esse, na altura. Eu trabalhava num restaurante com uma camisa branca, com umas vidas em cima dos ombros, e calça preta, sapato preto. Não olhava num trabalho mais leve para ir para um trabalho mais pesado. É pá, isso é assim, eu vou-vos explicar, eu, num tempo para ganhar dinheirinho, para a gente, crescer uma cozinha da vida para as dozes mais pazes, e não escolhia para nascer. O que aparecia para trabalhar, se desse mais uma cozinha de dinheiro, e saiu de luxo, para ir para, quer dizer, pronto, saiu de luxo, para ir trabalhar, trabalhar mais, mais. Não, 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 é na hora daquelas pessoas, que eu não vou, pronto, eu vou pegar com a ponta dos dozes para nascer a mão inteira, não sei, eu, 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 sempre fui uma pessoa. Ou se pega ou não se pega? Ok, sempre fui uma pessoa do oeste, a parte do meu trabalho, sempre fui uma pessoa que é trabalho de sarralheiros, pronto, estive vindo a hoje, sempre fui todo dia a trabalhar ali, pronto, não sei, amanhã pode ser que era preciso, mas as minhas mãos são todas lavadas com um segão de verde, não é que acredita, não é as que é trabalho. E a palma da minha mão é mais bonita que às costas da minha mão, estávamos com ninguém, já vi, pronto, porque nas costas da mão eu não posso passar o palhadaço, o esfregão de verde, até a vc, e até para casa, e posso ser-me escurado. E a Sara Eli, também estava lá com o palhadaço, não é? Não, 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 quem as minhas mãos fica em todos os brancos. Para cá, é isto que está aqui, olha, para cá do brancinha. Isto é com esfregão. Nem, nem queria calos nas minhas mãos. Qualquer dia, se eu já faz a barba que esfregou-te igual. Não se sabe, não se sabe, não se sabe. Vocês vão ter uma visita hoje aí? Vamos ter uma visita aqui, com a sua amiga vem visitar. Mas eu estou para ir ver um serviço ali a Barás-Lara, depois a minha mulher fica aí. E tem muito lindo que tu hoje. É uma maravilha. Não há nada melhor que aqui. Vocês não tenham dúvidas que aqui faz muito bem a cidade. Eu fui criadinho aquilo tudo. É verdade. O meu pai, que o senhor punha lá no Rorim queixamé, o meu pai era muito boa pessoa. E o meu pai quando apanhava aquelas regras, recitava muito às pessoas e como é que fazia, como é que não fazia. A pessoa vai aprendendo aquilo com os outros que já se foram, não é? Não. O seu pai foi aprendendo com o seu pai e assim... Não, não, não. O meu pai era muito inteligente. Ah... E depois o meu pai devia ir apanhar aquelas regras, depois devia ir apanhar o nome daquelas regras e foi andando e foi andando. Pertava-se aqui? Pertava-se ali? Pertava-se ali ali. Depois o meu pai ia apanhando aquelas regras e depois ia apanhando as pessoas ou pronto. Acho que era o coelho dez centavos ou vinte centavos cada maritinha daquela. Olha o meu pai até no tempo também apanhava moras. A gente ia a pé, a gente ia a pé com cestos de amoras, meu pai usava dois cestos de pescador deste vinte peixe, às costas para reta fora, daquilo da rua do Baldeiro, para ali para o caminho, para ali para o lamirim, aquela presa lamirim. Na altura era encalçada ou era encalçada ou era encalçada? Era encalçada, tudo. Era encalçada. A reta, a reta e aquela presa lamirim pedia, era encalçada. Era encalçada, é verdade. E então o meu pai já tinha os seus fraguetes certos e o meu pai vendia um coelho da moras para um preço do coelho do açúcar. Na altura um coelho do açúcar eram dois descritos e meio. Epa, era bom. Seis senhor. Era bom. Naquele tempo. E então um coelho da moras que custava o mesmo dinheiro do coelho do açúcar. Do coelho do açúcar. É porque a mora é difícil de apanhar. Mas há uma coisa. Hoje em dia se quiser apanhar um coelho da moras, se uma pessoa que vai te apanhar um coelho da moras para tu comprar um coelho da moras vai te vender por dez deles. Mas já não quer vender as moras para o custo do açúcar. Pois não pode ser. Porque o trabalho é louco. Já não querem, está a perceber? É verdade. Mas na altura do meu pai vendia um coelho da moras era um preço do coelho do açúcar. Está a perceber? É assim. E depois a gente fazia uns trocozinhos naquela altura. O meu pai dava dois coelhos da mora com os pescadores. A minha mãe levava um coelho de pescador no braço, metido no braço do Rodrigo, a pé. O Sr. Jorge é um homem cheio de esterras. A senhora era ele e não era uma coelha de esterras. E então... Ah não foi o criadinho. Ah é? Não foi o criadinho. Não fazia nada quando era criança. O pai dela trabalhava... O pai dela trabalhava na ló com os amerquentes e depois trazia muitas coisas amerquenas para os comerquesas. Ah cantinhos, tem de vera... Oh 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 oh. Não passava muito a descer de mais ainda. Os sétimos rotais... Tudo isso. Maminhas pretas que a gente... E quando era ali... E quando era ali... E quando era ali os vésperos de Natal... Quando vinha aquela coisa dos amerquenos da América para cá... O pai dela também... Mas ainda apanhei. Ainda apanhei. Ainda apanhei muita coisa. Mas como é que quer dizer... Eu estava... Acho que já me perdi... Já estava... Ah! Das Amoros. E então... Eu também levava dois festinhos... Estou vendo... Pichinhos... Às costas... Com uma motazinha às costas... E também... A gente ia a pé... A gente levantava-se... A gente levantava-se às quatro horas da manhã... Era assim... E às três e meio da manhã... E a gente ia a pé... Para quando... A gente sete horas... Sete e pouco... A gente já estava na cidade... Para ali afora... Mas na altura... A reta era a calçada... É lindo! E então haviam as plantações... De aves que é... Sete... Sete... E então as raízes do suete... Quando se metia para a estrada afora... A calçada ficava toda... Toda empenada... Era um desesperado... Eu lembro-me que vinha... Quando vinhamos para casa de meu avô... Às lajes... Na caminheta carreira... E eu não vinha... Era para aquela estrada de calçada... É isso é que é... Mas vinha sempre com uma vagareta... Às vezes parávamos na praia... Para tomar outra carreira... Até às lajes... Para tornar a carreira da direita... Sim senhor... E para um dia assim... Se via e via... E depois... Então a gente... A gente ia apanhar a mora... Até à Iaua do Roat... A Iaua do Roat... Eu vou zumbi... É... Acima do Compo do Golfo... Já sei do que é... E uma canada ao lado do Compo do Golfo... Uma canada que havia... E podia ir acima... Não é canada de cobrito... Eu senti isso com cobrito... Mas aí eu mato... Exatamente... É uma outra à frente... É uma outra quem vem do cobrito... Para abandonar logo... E já sei do que é... Há uma canada à esquerda para cima... Que fica entre uma casa... Que fica ao lado do Golfo... Ok... Que até esse senhor está para fora... Ou não sei por onde é que foi... Uma casa grande tem ali... Sim sim... Uma casa muito grande tem... Ok... E então para essa canada acima... Lá no fundo da canada... Que é do... Uns... De uns rasos... Do... 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 Ok... Ok... E então havia uma revira aí... Então a gente ia apanhar a moras... Por aí acima... Para esses balados acima... E depois a gente vinha já à noitinha... Para casa... Com as moras... Vai lá... A gente estava quase na cidade... A gente vinha para casa... Com as moras todas... Me apanhava umas verdinhas... Caldeava... Entre... Entre... Umas... Rochas... Entre as pretas... Havia duas cores... Era a vermelha e a roxa... A vermelha e a roxa... Ok... A roxa é que estava... Para... A expender para amortecer... E então o que é que o meu pai fazia... A gente apanhava daquela mora também... E depois... Quando a gente caldeava... Com aquela... Com aquela mora... Preta... Estava a vermelha... Era a ideia do meu pai... Percebe? Já entendi... Ok... E então aquela mora... Pesava mais... Aquela mora pesava mais... Estava mais enchadinha... Pesava mais... Porque a mora... Quanto mais preta que for... Menos se pesa... Fica mais madura... Ok... Está mais madura... E uma coisa compensava a outra... Sim, sim... E apanhava aquela mora mais enchadinha... E entre meio da outra... Depois ela ficava preta... Sim, senhor... Mas pesava mais... E não é querer cortar... Mas a gente não vai alongar muito... É com força... Porque as pessoas também não... A senhora recebeu... Uma chamada de uma amiga sua... Aquilo é da América... É... Não... Da Califórnia... A senhora Manuela Oliveira... Ok... Que o tadinha está... Doentinhas... Para ela... Muitas melhores... Que apanhou... Aquela doença de cor e vis... De cor e vis... Para ela vá muitas melhores... Muita saúde para ela... E para todos os nossos imigrantes... Para a nossa Edith... Que mandou-me uma mensagem... Que não conhece o senhor Alberto... Mas quando chegar cá... Quer o conhecer... A gente fica à espera dela... E também para o pessoal... Aqui da nossa Ilha Terceira... E também... Todos os meus amigos... Aqui da Ilha Terceira... É... Começa aqui... E depois é que vai para fora... É... Exatamente... E para a nossa Edith... E para o senhor El... E para a mãe da senhora Edith... Que é a senhora Celeste... E para o seu gatinho... Que aí costuma ser... E hoje temos um dia de chuva... E que antes de parar... É verdade... E estava à espera da minha amiga... Via a minha casa... Ela diz que vinha... Vinha a minha casa... Queria ver a gente... E queria ver o senhor Roberto... Também... Há um proveiro... Como é que é... Eu esqueci... Não sei se está correto assim... Que é... O verão lando... Para onde andar... Depois dos desbultos... Há de chegar... Você já ouviu... Aham... Ok... E veio... E veio um abraço... Muito grande... Para a minha amiga Solange... Para a sua mãe... No Brasil... E para a Inglaterra... Para o senhor Vicente... Que é muito... Nosso amigo... Que fez um quatro mandamento... E para o Luís da América... Luís Cabral... E para a senhora Zélia... E para o Fernando Rocha... Que está na América... Nos Estados Unidos... Na América... E para a sua senhora... E para a sua netinha... E para a sua sogra... Vocês conhecem isso tudo... Não é? Somos muito amigas... Somos muito amigas da gente... Vamos na América... Foram buscar a gente... A casa da minha filha... Levar a gente... Para a gente ir almoçar... A casa dele... E assim ir... E o seu marido... Para essa gente... Para os imigrantes todos... E assim ir... E o marido... O João... O João... Gostei muito... Está lá na América... Vou agora outra vez... Lá... Vou para a casa dessa... Familiar... Que mandou... Manda pescar a gente... E vamos para lá... Uns tempos... Passar as férias... Para lá... Para a América... Com eles... E ver o que nunca vimos... Lá na América... A verdade... E a senhora... A meta disso... O senhor trabalhar... Para ganhar uns dólares... E a senhora... 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 Vou amanhã... O homem lá... Olha... Até para cá... Vou fazer lá um barbecue... Umas coisas lá... Mas é na casa dele... Forra da casa dele... Vamos então ver... Essa visita... Que parece que vocês estão... Espera... Pronto... Pronto... Um abraço... Para a terceira... Abraço... Para a América... Para o Canadá... Para todo o mundo... Todo o lado... Tem amigos... Todo o lado... A minha amiga... Conceita... Não me parece... Que ela chega cá hoje... Acha que não... A gente vai ver... Não é muito... Ok... Um abraço... Para os imigrantes todos... Muito grande... E para aqui... Para a nossa terceira... Um abraço... Um abraço... Um abraço... Um abraço... Um abraço...